Música Nós, nesta manhã, temos a satisfação de esta mesa redonda que vamos assim intitular, mesmo que a mesa esteja numa situação diferentemente daquela que nós imaginamos para um trabalho desse tipo. Nós queremos saudar o secretário da Mobilidade Urbana, Silvio Souza, que é nosso parceiro nesta nossa semana municipal, a Simone, do Educa Trânsito, que também nos auxilia muito. Nós queremos saudar a Unifra, através da professora Carla, da Secretaria da Saúde, a Patrícia e a... Patrícia, eu fiquei pensando que estava eu enganada. Patrícia Bueno e Patrícia Almeida, não é? da Secretaria do Município da Saúde. E também a Vânia, da Superintendência, Proteção Social e Cidadania dos Direitos Humanos. E nós gostaríamos de saudar também e abraçar com muito carinho o Ministério Público, que se faz aqui presente, através do doutor Ricardo Loza, e a Neuza Lemos, presidente do Conselho do Comem, que são as instituições que movem esta semana municipal. Gostaria de citar a Fátima Milites, que está representando nesta solenidade, a Secretaria do Município da Educação, porque, se não fossem os alunos, nós precisaríamos estar aqui reunidos. Tudo se move em torno dos educandos. E a Secretaria do Município da Educação está presente. Também, neste nosso evento, trabalhou também a Coordenadoria Regional da Educação. E eu gostaria de fazer uma menção especialíssima à pessoa da Valkyria, que é voluntária no Comem, voluntária no Conselho dos Direitos da Mulher, e voluntária neste nosso projeto, Curto a Vida, Não Curto Alco. E gostaria de, imediatamente, convidar para estar aqui, nesta mesa, neste microfone central, a professora Dilce Regiane do Carmo, que é do CRR da UFSM, e a Dayana Fogiatto de Siqueira, que nos apresentarão trabalhos científicos a respeito do tema que nós trabalhamos desde 2011. Então, já passo a palavra à professora Dilce para iniciar esta fala, que inicia a sexta semana municipal, trazendo a base científica para todo o nosso trabalho operacional, para todo este envolvimento que nós temos durante todo o ano. Isto não é neste lapso temporal desta semana, mas sim durante todo o ano. Nós temos o concurso, Curto a Vida, Não Curto Alco, e iniciou há meses atrás, e está sendo trabalhado em muitas escolas. Sexta-feira nós teremos aqui o final da premiação dos trabalhos que foram feitos pelos alunos. Antes de passar a palavra, eu vou expor a programação para que todos os telespectadores da TV Câmara tomem conhecimento do trabalho que será desenvolvido durante esta semana. Hoje, então, nós teremos esta apresentação dos trabalhos científicos, organizado pelo grupo de pesquisa do CCS da UFSM, Cuidado à Saúde das Pessoas, Famílias e Sociedade. Este é um grupo de profissionais que se reúnem e ficam estudando todas as problemáticas nesta área. Amanhã, nós teremos, às oito e meia, na sede do Comem, um círculo de promoção à vida e construção da paz. Oito e meia. E, no mesmo local, às dez horas, nós vamos fazer um descerramento de uma placa inaugurando uma sala com o nome da doutora Ivanise Jandes Jesus, que foi uma das instituidoras deste projeto, lá em 2011. E também, nós teremos a apresentação dos trabalhos dos usuários do CAPES, AD, Caminho do Sol. Quarta-feira, nós teremos no auditório doutora Ivanise Jandes Jesus, no Ministério Público, lá na Alameda Montevidéu, número 253, uma exibição de documentário e debates sobre alcoolismo, às duas horas, às 14 horas. Quinta-feira, nós teremos, das 10 horas, às 11, uma blitz educativa de prevenção ao álcool na Avenida Medianeira, próximo ao Santuário da Basílica Nossa Senhora da Medianeira, com o apoio da nossa Secretaria de Mobilidade Urbana. E, na sexta-feira, nós voltaremos a este plenário, às 15 horas, para o encerramento da sexta-semana Municipal de Prevenção ao Consumo de Bebidas Alcoólicas, Cigarros e Congêneres, um projeto que deu certo. E nós teremos também a premiação do concurso cultural Curto a Vida, Não Curto o Álcool, que, neste ano, leva o nome da nossa promotora de justiça incentivadora deste projeto, doutora Ivanise Jandes Jesus. Durante toda esta semana, nós teremos diversos círculos de promoção à vida e construção da paz. A partir de hoje, à tarde, já teremos no CAPES-AD, Caminhos do Sol, e às 17 horas, no curso de enfermagem da Unifra. Amanhã, além do que eu já mencionei, às 8h30, nós teremos também às 16 horas, na Escola Estadual Professora Margarida Lopes, e às 20 horas, no CTG, Sentinela da Querência, no Grupo Juvenil. No dia 10 de agosto, às 8h30, na Escola Municipal, Júlio do Canto, e às 19h30, novamente, um outro grupo do Sentinela da Querência, que se chama Pré-Mirim. e dia 12, às 8h, na Escola Municipal Renato Nock Zimmermann. Assim, nós estaremos cumprindo o que determina a Lei Municipal 5663, de 10 de julho de 2012, que instituiu a Semana Municipal de Prevenção ao Consumo de Bebidas Alcoólicas, Cigarros e Congêneres. Neste ano, na sua sexta edição. Então, com a palavra, a nossa professora Dilce. Bom dia. Bom, primeiro, eu quero falar da satisfação de estar participando mais uma vez desse evento, da sexta semana, de, mais uma vez, fazer parte desse grupo de trabalho, que se mantém firme e forte. E nós sabemos que é uma temática que exige disciplina, exige empreendimento, exige acreditar nas possibilidades. E quando a gente sabe que, hoje em dia, as pessoas já, muitas pessoas já desistiram e acham que tratar com álcool e outras drogas não tem mais jeito. E a gente aqui sabe que tem, porque a gente trabalha, desenvolve, vê resultados e traz uma esperança, eu acho, para o público em geral. Bom, a professora Marlene Terra é a conselheira oficial pela UFSM do Conselho Municipal de Entorpecentes. Nesse momento, está em férias. Como muitos dos nossos colegas, a gente já justifica a falta dos colegas aqui em função do período de férias. E a professora Marlene está fora, mas deixou eu e a Dayana, como membros do grupo de pesquisa, na qual ela é líder, de estar apresentando, mostrando para vocês, na realidade, o que a gente tem desenvolvido, o que a gente já tem pronto e o que está sendo desenvolvido em relação a essa temática do Alcidrogas. São trabalhos de tese, doutorado, dissertação de mestrado, trabalhos de conclusão de curso de graduação. E, como a professora Marlene faz parte da pós-graduação de enfermagem da Universidade Federal, a gente dá destaque sempre à enfermagem, mas isso não quer dizer que outras áreas não sejam parceiras, desculpe, não sejam parceiras e não acompanhem. Hoje tem o programa de residência da Universidade Federal de Santa Maria, que envolve diversas áreas. Não vou saber se estão todas aqui, mas a Dayane vai estar apresentando daqui a pouco, e vai estar podendo dizer para vocês quais são as áreas que fazem parte desse projeto. A professora Leonardo, também, do CAPES AD, pede que a gente justifique a ausência dela em função do trabalho. Ela está trabalhando, agora não vai poder participar. E eu acho que vou pedir um copinho d'água para quem quiser me conseguir, senão vai... Então, o objetivo da nossa proposta hoje, o que a gente sugeriu lá no Comem e foi aprovado, era trazer, mostrar para vocês o que está sendo desenvolvido pela Universidade Federal de Santa Maria, no grupo de ensino e pesquisa que a professora Marlene é líder. E, para que vocês conheçam e saibam que a gente está buscando conhecer as realidades vividas e convividas nessa temática do álcool e outras drogas, para poder, a partir dos resultados desses estudos, desenvolver projetos de intervenção. Porque qual seria o objetivo dos nossos trabalhos não fosse, a partir deles, estar trazendo alguns resultados, algumas propostas, e tentar ajudar de alguma forma. Então, conhecendo essas realidades, a gente pode saber de que forma agir, para poder, principalmente, prevenir. Mas, também, a gente sabe que existe a necessidade da prevenção, da promoção e do tratamento também. Então, os trabalhos são desenvolvidos com usuários, com familiares, com profissionais da área de saúde, profissionais da educação e outras áreas, em geral. E a gente, eu, em particular, vou trazer para vocês um pouquinho da minha dissertação, que foi concluída em 2010, a qual eu desenvolvi com os sujeitos. Os sujeitos de pesquisa eram adolescentes infratores, adolescentes que cumpriam medidas sócio-educativas na instituição FASE, no caso, no caso, Santa Maria. E a minha questão de pesquisa, nesse momento, foi como é para você ser adolescente e estar cumprindo a medida sócio-educativa. Porque a gente entende que, ser adolescente, a ideia seria uma adolescência saudável, sadia, onde os meninos andassem de bicicleta, iniciassem a sua vida afetiva de namorinhos aqui e ali e tivesse uma vida saudável, que a gente pudesse promover uma educação sadia. E, infelizmente, os meninos que estão passando por ali, a gente pretende que eles saiam daquela instituição e que tenham oportunidades. Essa é a nossa proposta. Então, quando eu desenvolvi essa pesquisa, eu consegui um resultado que foi bem promissor, vamos dizer assim, e que eu achei importante estar destacando hoje, que foi os meninos informarem que a escola, aliado aos professores, aliado aos profissionais do CASI, que se propunham, que tinham interesse em ajudá-los, era uma possibilidade para mantê-los afastados da questão do Alcdrogs. e também uma oportunidade para que eles desenvolvessem habilidades para serem incluídos no mercado de trabalho, numa vida social novamente. Então, eu trago em destaque esse resultado, dentre outros, claro, porque eu acho que o momento exige que a gente possa estar trazendo essa possibilidade. Então, na minha dissertação, lá em 2010, foi um resultado bem interessante e que eu acho importante destacar. Nós desenvolvemos também, ainda lá no CASI, um projeto de tirar o tabaco. Foi a primeira unidade da fase, em 2006, que, junto com os meninos, a enfermagem desenvolveu um projeto, trouxe eles para dentro do projeto para que eles coordenassem esse projeto, na realidade. Nós fomos mediadoras do projeto, demos a sugestão e fomos mediadoras, onde os meninos começaram a criar atividades no lugar do horário do cigarro, o que, inicialmente, era a vontade, o cigarro lá era ofertado, não tinha hora, a família levava as carteiras de cigarro, os machos de cigarro, e fumavam o dia inteiro. Então, nós começamos, a partir da proposta deles, das sugestões deles, a trocar o horário de cigarro por um horário de dança, horário de cigarro por um horário de visita, horário de cigarro por um horário de lanche, horário de cigarro. Então, nós fomos trocando junto com eles, eles escolhiam. E nós criamos um prazo. Bom, meninos, vocês estão aqui, vocês concordaram com o projeto, vocês são líderes, estão coordenando esse projeto, claro que a gente deu valor a esse envolvimento deles, e a gente vai ter que botar um prazo. Não dá para nós ficar com essa enrolação aí o tempo todo. Então, ali seis meses, eles decidiram, bom, dona, bom, dona, vamos deixar passar o final do ano, que o Natal no novo é brabo, pá, 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 ok, vamos deixar passar. Então, dia 2 de janeiro, a gente não vai ter mais cigarro na casa. Então, nós organizamos que, dois meses antes, o cigarro começou a passar um horário de manhã, um horário da tarde, um horário à noite, para ir reduzindo, para ir diminuindo. E aí, 15 dias antes da gente realmente cancelar o uso de cigarro na casa, que ficou definido por eles, isso é importante salientar, a gente começou a mandar bilhetinhos para os dormitórios. Por quê? Porque a equipe foi a mais resistente, a equipe achava que a casa ia cair, que ia dar uma rebelião, vão tirar os cigarros, que ele vai enlouquecer. E não foi assim, foi muito bem aceito, por quê? A gente entende que é porque eles se envolveram, porque foi uma decisão deles. Claro que a gente usou um pouquinho do Ministério Público, a gente dizia assim, gente, a gente está em uma casa de adolescentes, onde não é permitido. O que vai acontecer? Uma hora o Ministério Público vai chegar e vai mandar, ó, acabou o cigarro, vai ser mais difícil, vai doer mais, então vamos organizar isso. E foi muito bacana. É uma proposta que deu certo. Em 2007, a gente recebeu o prêmio de empresa livre do tabaco na unidade. Os meninos se tornaram padrinhos daqueles que entravam, para eles explicarem, olha, cara, aqui não tem cigarro, vai ter que ficar na tua, segura a onda, porque a gente definiu isso aí. E foi muito bacana a experiência. Então, a gente mandava os bilhetinhos 15 dias antes, ó, lembra que você escolheu, a partir do dia 2, não haverá mais cigarro na casa. E aí, tanto foi, tanto foi, passou a semana, eles me encontravam no corredor e diziam assim, ah, não, Deus, deu, né, a gente já sabe que não vai ter cigarro, não enche o saco esse bilhetinho, quer dizer, eles já estavam conscientes disso. Eu estava mais ansiosa, a equipe estava mais ansiosa que eles mesmos, porque eles já sabiam o que iriam. Então, assim, foi muito tranquilo, foi um projeto que deu certo, a gente apresentou nas outras unidades da fase, eu acho que hoje, se tiver uma ou duas, é muito, porque a gente conseguiu desenvolver e estabelecer essa proposta, foi muito bacana. Então, isso tudo é para dizer que pode acontecer, que a gente pode desenvolver projetos, que a gente pode evitar muita coisa. Atualmente, então, eu desenvolvo projetos de doutorado, projeto de tese de doutorado, vou estar concluindo no final do ano, e hoje a proposta é com os adultos. O consumo de álcool por adultos, uma conduta social, para a gente estar pesquisando, a gente estar conhecendo a realidade desses adultos em ambientes de interação social, no caso, o meu espaço é os pubs de Santa Maria, para entender por que o álcool tem que fazer parte das comemorações, por que o álcool tem que estar presente em momentos de alegria. Então, assim, a gente propõe uma compreensão, a gente sabe que não vai tirar o álcool do mercado de forma alguma, porque tem toda uma questão do mercado, de poder, mas a gente pode trazer uma conscientização, que se precisa, se está ali, se faz parte, dá para ser de uma forma moderada, dá para ser de uma forma consciente, não precisa ter intoxicação, não precisa ter tanto risco, e se pode, sim, pensar em não beber. Por que não? É possível. Então, aqui, para os nossos adolescentes, para as nossas crianças, para os nossos jovens, a ideia é essa, não beba, não beba para tentar evitar tanto problema no futuro, mas vai ter N orientações que a gente tenta trazer com os trabalhos nossos, lá do centro de referência. Aí eu destaco também, agora vem a vaidade, que esse último trabalho, o trabalho da dissertação, lá de 2010, foi aprovado agora, em julho último, no evento internacional em Portugal, na Universidade de Porto, considerando a relevância do projeto, destacando essa questão da escola como um papel importante para manter os meninos afastados das drogas. Bom, gente, eu acho que era isso. Então, a Daiane, eu e a Daiane, preparamos o material que ela vai estar apresentando agora, e a gente se dispõe, no final, quem quiser fazer qualquer questão, fica à vontade. Eu quero destacar também a parceria, a presença da professora Carla, que eu amo de paixão, que eu sei que desenvolve N projetos, falando que esses são projetos da Universidade Federal, mas que tem outras universidades, como a Unifra, que desenvolve projetos riquíssimos nessa área também. Então, eu vou passar para a Daiane. Fique à vontade. Bom dia a todos. Meu nome é Daiane, sou enfermeira, sou doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da Universidade Federal de Santa Maria. Também sou membro do CRR, Centro Regional de Referência e Afrentamento ao Crack e Outras Drogas. Então, como a Dilce já expôs, nós vamos trazer um pouquinho das pesquisas que o grupo vem realizando. Algumas estão em desenvolvimento, outras já foram concluídas. Então, todas essas pesquisas partem das demandas dos serviços, não é pesquisas que vêm do além. Então, todas as pesquisas vêm do serviço, e a gente tenta fazer essa interação, ensino, serviço e pesquisa. Também só para destacar que todas as pesquisas, elas passam para um comitê de ética em pesquisa. É muito importante isso. Então, todas têm aprovação e autorização do comitê de ética. Eu não sei se alguém passa ali as lâminas. Então, aqui, o nosso grupo de pesquisa, ele trabalha com a linha da dependência química e educação permanente de saúde. Então, a gente trouxe da parte da dependência química alguns projetos que a gente achou que é de relevância. Então, como a Dilce falou, ela está em desenvolvimento com a tese dela, que é motivações atribuídas ao consumo de bebidas alcoólicas por adultos, uma conduta social. Então, essa pesquisa da Dilce está em desenvolvimento. Ela já falou um pouquinho. E também nós temos outras teses que estão em desenvolvimento. a minha, que é motivos atribuídos... a da Kate, perdão, que é motivos atribuídos por mulheres ao abuso de substâncias psicoativas, que a doutoranda Kate, ela não pôde vir porque ela está trabalhando, mas ela vai realizar essa pesquisa nos CAPs de Santa Maria. Então, as mulheres que tiveram tentativa de suicídio, ela vai estar abordando, fazendo uma entrevista com essas mulheres, para ver, então, as motivações delas de terem feito o abuso de substâncias psicoativas. Então, é uma pesquisa que é recém, está em processo de desenvolvimento. Daí a minha, que também está em processo de coleta de dados agora, que é a atenção ao familiar do usuário de substâncias psicoativas, perspectiva de profissionais e familiares. Então, essa é a minha pesquisa de tese. A princípio, era para ser realizada nos dois CAPs de Santa Maria. Nós temos dois CAPs, o Caminhos do Sol e o Companhia do Recomeço. Só que, daí, quando eu fui a campo, um dos CAPs não autorizou a pesquisa. Então, eu vou fazer apenas em um CAPs aqui da cidade. Só que é importante ressaltar que a gente tenta, mas tem alguns serviços que a gente não consegue ainda entrar para fazer pesquisas. Mas que vai ser muito válido, igual, porque eu vou trabalhar com as famílias e com os profissionais. Então, o que eu vou buscar? Então, a atenção aos familiares dos usuários. Porque a gente viu que tem bastante atenção ao usuário e não aos familiares. Muitas vezes, as famílias, elas ainda são deixadas de lado ou feito pesquisa para saber, ah, o familiar tem que estar bem para cuidar do usuário. E, realmente, a atenção ao familiar não está sendo dada. Então, é essa a intenção da minha pesquisa. Então, para fazer atenção ao familiar, na perspectiva dele e dos profissionais. Se está sendo a mesma, se tem reciprocidade de perspectivas aí. Outro projeto, então, motivações atribuídas à tentativa de suicídio por mulheres usuárias de drogas. Então, é uma pesquisa que foi aprovada e vai ser feita no CAPs AD Caminhos do Sol, que está para iniciar agora a coleta. Temos também dissertações de mestrado, então, da Janaína, que é a inserção de residentes multiprofissionais no serviço de saúde mental. Percepção dos trabalhadores. Então, a Janaína vai entrevistar os trabalhadores sobre a inserção dos residentes nesses cenários, onde tem saúde mental, onde tem o programa da residência de saúde mental, ela vai entrevistar os trabalhadores para saber como é que está sendo a inserção desses residentes, como é que os trabalhadores estão vendo se está sendo boa ou como é que está sendo, como é que eles estão percebendo essa inserção, se está sendo bom para o serviço, qual é a contribuição desses residentes. Então, ela está indo a campo, ela vai em todos os serviços que tem, esse programa de residência multiprofissional em saúde da Universidade Federal, ela está indo entrevistar os trabalhadores. também temos a mestranda Zaira, que ela vai desenvolver a pesquisa dela, que é a percepção dos redutores de dano sobre as ações de cuidado na atenção à saúde de usuários de álcool e outras drogas. Então, essa mestranda, ela entrou esse ano, então, é um projeto que ainda está sendo pensado, mas vai ser na perspectiva de trabalhar com os redutores de danos. Então, temos também os trabalhos de conclusão de programa, os chamados TCP, que é desenvolvido pelos residentes. Então, a professora Marlene, juntamente com os mestrandos e doutorandos, orientam também esses trabalhos, e nós fizemos a parte de coorientação também. Então, a residência, ela vai desenvolver esse trabalho, que é práticas de cuidado em um centro de atenção psicossocial, álcool e drogas. Desafio para reinserção social. Então, os residentes que estão no campo, eles vão ver qual é a necessidade do campo, onde é que está a linha mais frágil, o que precisa ser pesquisado ainda. Então, a partir da vivência deles no campo, eles vão ter uma ideia de fazer uma pesquisa para poder ter esse retorno àquela instituição onde eles estão inseridos. Então, eles vão compreender como as práticas de um centro de atenção psicossocial, álcool e drogas, têm contribuído para a reinserção dos usuários. Então, eles vão trabalhar um pouquinho nessa lógica da reinserção, como é que está sendo isso. E daí eles vão tentar oportunizar uma roda de conversa aos profissionais que trabalham no CAPES-AD, então, refletindo acerca dos resultados que vão ser obtidos. Então, aqui eu trago algumas dissertações que já foram concluídas. Ficou um pouquinho pequeno, mas a Dilce já falou da dissertação dela, então, quero ser adolescente que está cumprindo medidas sócio-educativas, compreensão à luz da fenomenologia de Heinecker. Teve outras, então, dissertações, eu vou ler o título para vocês, só para ficar por dentro do que nós estamos pesquisando e o que já tem concluído. Motivos atribuídos à tentativa de suicídio por homens, dependente de álcool e drogas. Então, é um ingresso nosso que ele fez essa pesquisa, foi concluído em 2012. Motivos para o uso de álcool e drogas na percepção de mulheres. Também foi realizado pela Kate, concluído no ano de 2014. Motivos atribuídos por usuários de substâncias psicoativas à procura de tratamento. Então, essa é a minha dissertação. Eu concluí ela no ano passado, em 2015. Eu realizei no CAPES-AD, aqui, Caminhos do Sol, onde eu pude entrevistar, então, os usuários de álcool e outras drogas, para saber a motivação deles a procurar o tratamento. Então, porque chega num certo ponto que aquele usuário vai procurar tratamento. E os resultados foram bem interessantes, porque esses usuários vão procurar tratamento, então, quando esse consumo de álcool e drogas já está tendo um prejuízo na sua saúde, muitos já estão muito debilitados, daí vão à procura. E outro fato interessante é devido às relações sociais deles, que muitos não conseguem mais ter uma boa relação social, não conseguem estabelecer vínculo com seus familiares, muitos filhos acabam abandonando eles. Então, isso foi o que mostrou, assim, os pontos que mais teve ênfase foi nessa parte deles procurarem tratamento devido a isso. Então, prejuízo à sua saúde e devido às relações sociais. Quando não se conseguia ter uma boa relação social, eles procuravam o serviço. Outra dissertação concluída, Internação compulsória e involuntária a partir da compreensão de enfermeiros atuantes de saúde mental. Então, foi realizado pela Mariane, ela conseguiu ir em todos os serviços de saúde mental aqui do município, e ela entrevistou enfermeiros, tanto nos CAPs, os CAPs ADs, o CAPs Infantil, o CAPs Prado Vepo também, o Ambulatório de Saúde Mental, o Hospital Universitário, o Casa de Saúde, todos os serviços de saúde mental de Santa Maria, ela conseguiu entrevistar os profissionais enfermeiros. Também, em 2015, a dissertação concluída da Valkyria, Reflexões sobre a Autoimagem do Usuário de Substância Psicoativa, um diálogo fundamentado na abordagem problematizadora. Então, a Valkyria também desenvolveu lá no CAPs AD, e foi muito interessante que, a partir dessa dissertação dela, sobre as reflexões da autoimagem, ela conseguiu desenvolver uma oficina que se chama Espelho Meu, que até, desde 2015, desde 2014, na verdade, quando ela estava desenvolvendo a dissertação dela, agora ficou uma oficina sobre a autoimagem, uma oficina que tem espelho, tem esmalte, tem corte de cabelo, então, para o cuidado da autoimagem desses usuários. E é bem interessante que não é só mulheres, a gente pensa que é mais mulheres, por causa da autoimagem, mas muitos homens também estão gostando de participar. E foi fruto da dissertação dela, e até hoje é realizada essa oficina no CAPs, e tem uma boa aderência pelos usuários. Outra dissertação, então, Atenção à Saúde dos Usuários de Álcool e Outras Drogas na Concepção dos Profissionais, que é da Josi, ela desenvolveu nos CAPs, nos dois CAPs de Santa Maria, para saber a percepção dos profissionais acerca da atenção ao usuário. Então, onde teve alguns pontos bem fortes sobre as políticas públicas de saúde mental, que nem todos os profissionais conhecem muito bem, estão atuando e ainda não conhecem, assim, com tanta propriedade, mas é bom o resultado, que você pode trabalhar com esses profissionais, então, para ver as maneiras de estarem trabalhando com saúde mental nos campos. Então, o trabalho de conclusão do Programa de Residência Múlti, TCP, esse foi concluído nesse ano, que é a Rede de Cuidado Adolescente Usuário de Substância Psicoativa na Perspectiva dos Profissionais. Então, é da Bruna, da Daniela, da Mirela e da Diana. Então, a Bruna é do Serviço Social, a Daniela e a Mirela são psicólogas e a Diana é enfermeira. Então, elas conheceram a concepção dos profissionais que atuam no Conselho Tutelar e no Judiciário acerca da Rede de Cuidado Adolescente Usuário de Substâncias Psicoativas. E, a partir disso, elas realizaram uma ação educativa com esses profissionais do Conselho Tutelar e do Judiciário. Então, para saber acerca da rede de atenção ao cuidado do adolescente. Então, agora eu trago um pouquinho sobre o Centro Regional de Referência ao Frentamento e ao Crack e a Outras Drogas, que também, na verdade, é um edital que foi concorrido, mas ele é um projeto de extensão do grupo. Então, o Centro Regional de Referência ao Enfrentamento ao Crack e Outras Drogas, ele tem como coordenador, então, a professora doutora Marlene Gomes Terra e como coordenadora de junto, o professor doutor Caio César Gomes. Então, ele é um edital de chamamento público, número 8, de 2014, da Secretaria Nacional de Política sobre Drogas e o Ministério da Justiça. Então, esse edital foi concorrido em 2014 e somente nesse ano que veio a verba para ser desenvolvido. Nesse centro regional, é uma parceria, então, entre a Universidade Federal, a Secretaria Municipal de Saúde e também os gestores do programa o programa Crack é possível vencer. Então, qual é o objetivo do centro regional? É implementar cursos de formação permanente de profissionais que atuam nas redes de atenção à saúde e de assistência social, com usuários de Crack e outras drogas e seus familiares. Então, ele visa a formação permanente dos trabalhadores e não abrange só a região de Santa Maria. Então, tem outros municípios que é da região da Saúde Verde Campos, denominada. Então, além de abranger os trabalhadores aqui de Santa Maria, a gente abrange os trabalhadores de Agudo, de Lermano de Aguiar, Dona Francisca, Faxinal do Soturno, Formigueiro, Itara, Ivorá, Júlio de Castilhos, Nova Palma, Paraíso do Sul, Pinhal Grande, Quevedos, Restinga Seca, São João do Polesne, São Martim da Serra, São Pedro do Sul, São CPS, Iveira Martins, Toropi e Vila Nova do Sul. Então, são vários municípios integrados. Então, como é a proposta do centro regional é a educação permanente de saúde, então, nesse ano, a gente está desenvolvendo cursos. E o primeiro curso, ele foi, começou em início do ano e terminou em junho, que foi capacitação para atenção usuários de drogas e implementação de políticas públicas de saúde. Então, nesse primeiro curso, que já foi concluído, ele teve o público-alvo, profissionais da saúde, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, psicólogos, nutricionistas, odontologos, educadores físicos, fono, técnico de enfermagem, assistente social e pedagogo. Então, foram os profissionais de atenção básica, CRAS e CAPES, que participaram dos cursos. Então, esses cursos, eles não tinham, não eram pagos, ele foi pelo edital, então, não tinha custo para os profissionais. Aqui é uma foto, então, da parte da equipe do primeiro curso. As apresentações dos planos de intervenção, que era proposto, então, aos profissionais, que eles pudessem, então, desenvolver, a partir das aulas do curso, alguma intervenção no serviço de saúde que estava inserido. Então, eles levaram um pouquinho do que eles aprenderam no curso para a sua prática profissional. Então, aqui tem umas fotos deles apresentando o plano deles, o que eles fizeram na intervenção no serviço. Aqui toda a turma, então, no último dia de curso. E o curso 2, então, é capacitação para atenção e encaminhamento de jovens usuários de drogas e seus familiares no contexto escolar. Então, esse curso vai ser desenvolvido com o público-alvo para os professores de ensino fundamental das escolas do município, com área de atuação, então, nas escolas municipais e estaduais. A gente acabou abrindo também para as escolas particulares. Esse curso, ele era para ter iniciado em maio, só que devido a poucas inscrições, ele está sendo adiado, então, e a gente está fazendo o chamamento para as inscrições. O curso vai iniciar agora, dia 19 de agosto, 19 e 20. Na verdade, os cursos, eles acontecem nas sextas e nos sábados. Na sexta-feira, é das 15h30 às 19h, e no sábado, das 8h ao meio-dia. O terceiro curso, então, é capacitação para atenção e encaminhamento de usuários de drogas, implementação de políticas públicas de saúde no contexto do serviço de segurança pública. Então, esse tem como público-alvo, então, a segurança, área de atuação na Guarda Municipal, Polícia Civil, Polícia Federal, Brigada Militar e agentes sócio-educativos. Então, esse curso também está com as inscrições abertas, e também vão começar agora, dia 19 de agosto. Mesmo horário, então, nas sextas-feiras e nos sábados. Foi o horário que você achou melhor para poder abranger o maior número de pessoas, na sexta-feira, mais à tardinha, e no sábado de manhã. Então, esses cursos, nenhum deles não tem custo, porque é pelo edital público. E também, além dos cursos, o Centro Regional está desenvolvendo o Seminário Internacional sobre Drogas, Políticas Públicas e Descriminalização. Então, esse seminário está com as inscrições abertas, ele é aberto ao público, profissionais, enfim, estudantes. Então, ele é organizado pelo Centro Regional, juntamente com a Secretaria da Saúde e da Educação no município de Santa Maria, Coordenaria Regional de Educação, Representações da Segurança na Esfera Municipal e COMEM. Então, o seminário vai ocorrer dia 17, 18 e 19 de outubro deste ano. O local, então, vai ser no Itaimbé Palácio Hotel. Nós esperávamos em torno de 400 pessoas, mas já temos mais de 500 inscritos, e isso é muito bom. Dia 17 vai ser os cursos pré-eventos. No dia 17, ele vai ocorrer lá no CCS, no Centro da Ciência e Saúde, lá da universidade, e daí vai ter uma inscrição separada. Os participantes vão escolher, vai ter alguns cursos, são três, quatro cursos ofertados, e daí o participante pode escolher se quer participar e de qual quer participar. Então, os participantes não vão pagar por esse seminário, só vai ser pedido que no dia do evento, no primeiro dia, eles levem algum material para ser utilizado nas oficinas com os usuários de saúde mental. Então, a proposta é essa, que não tenha custo, mas que os participantes possam contribuir de alguma maneira. Então, esses materiais que vão ser recolhidos, depois a gente vai estar vendo os serviços de saúde que mais precisam de material para as oficinas com os usuários. Aqui tem um e-mail, deixei o e-mail do seminário. e as informações e inscrições podem ser feitas pelo site ou também pela página do Facebook. Então, nós gostaríamos de agradecer e abrir se alguém tem algum questionamento, alguma dúvida, e alguns projetos que a gente vem desenvolvendo. Obrigada. Eu queria falar só mais um pouquinho, assim, um dos cursos que vai ser ofertado, vai ser mediado por mim, que é a Grupo Qualidade e Saúde Mental. Então, já que estou só eu aqui para fazer propaganda, eu vou falar só do meu, tá? Estou brincando. O Fábio também vai fazer um curso muito legal, que é sobre intervenção breve. É eu, o Fábio e o Caio. Não, não é o Caio. É o Caio? É. E qual é a temática do Caio, você lembra? A temática do Caio, você lembra? Do grupo dele? É. Então, eu e o Fábio vamos estar fazendo sobre isso. Mas vocês vão entrar no site, vão ter conhecimento dos três cursos, e vão poder fazer a opção. Outra coisa importante de destacar é que, em 2014, o CRR, a gente não colocou ali, eu achei falta agora, participou de uma revisão do plano municipal sobre álcool e drogas. Então, a gente desenvolveu toda a parte da saúde, Sandra, a parte da educação, a Fátima com a Neuza, e a parceria do pessoal da educação, a parte da segurança, a doutora Sandra, junto com os parceiros dela, também desenvolveu. Então, ficou um trabalho bem interessante e importante. E eu queria destacar, sim, o essencial que é a gente ter esse plano, porque ainda nós temos o de 1998, o qual eu e a Fátima, não me lembro quem mais estava presente, participamos, junto com o pessoal daquela época, e agora revisamos. infelizmente, foi em 2014 e ainda não foi aprovado. Eu acho que a Sandra vai poder falar um pouquinho para nós o que está acontecendo, mas a gente acha que é um plano necessário para que a gente possa realmente criar intervenções efetivas com o apoio do município nas coletividades de Santa Maria, conhecendo a realidade de Santa Maria, que é o que o plano propõe. Mas, então, era só esse destaque que eu queria fazer e agradecer a oportunidade. Nós é que temos que agradecer a nossa inclusão dentro de um contexto imenso. A partir desta exposição, nós tivemos noção do trabalho que é desenvolvido em Santa Maria. e o nosso projeto Curto à Vida, Não Curto ao Álcool é um grãozinho de areia dentro desta imensidão de conhecimentos, de práticas, de estudos, de pesquisas, e nós nos sentimos realmente muito responsabilizados a partir do conhecimento que nos foi proporcionado por essas duas voluntárias maravilhosas que estudam e que nos trazem tudo isso para o início da nossa semana municipal. Eu preciso dizer que as ações educativas que se originam dentro dessas pesquisas são imensas. E que esses planos de intervenção dos estudiosos é que dão para a nossa comunidade a possibilidade de uma melhoria da qualidade de vida. Então, eu estou muito preocupada. Realmente, nós estamos dentro de um contexto imenso e que precisa de muita batalha para que se consigam os objetivos. me chama a atenção o curso 2, capacitação para atenção e encaminhamento de jovens usuários de drogas e seus familiares no contexto escolar. Acho que isso nós precisamos, os profissionais da educação, nos atentar para estarmos nestes cursos. E também este outro da segurança, também importante, não é, secretário Silvio, que nós estejamos neste contexto aqui. De repente, a Guarda Municipal e mais a nossa Polícia Civil, o Ministério Público, fazermos um grupo para estarmos juntos neste curso. E eu devo dizer também que o Seminário Internacional vai nos trazer esta realidade que fica dentro dos muros das instituições, se estabeleçam pontes para que a comunidade também participe. o Seminário Internacional sobre Drogas, Políticas Públicas e Descriminalização, dia 17, 18 e 19 de outubro. Eu já me inscrevi e acho que nós devemos, todos que trabalhamos nesse sistema, estarmos lá. E o Curto a Vida e o Não Curto o Álcool estará presente com um banner, que chamam, não é? Eu não sou do meio, mas me parece que é assim, um banner, o nosso Curto a Vida estará presente. E já estamos também inscritos em um outro seminário, lá em Campinas, para levar o Curto a Vida, Não Curto o Álcool para conhecimento a nível nacional do nosso projeto. 11 e 12 de dezembro. Já estamos também inscritos nesse trabalho. E eu gostaria de dizer a todos que, nesta manhã, é uma manhã que nos deixa com muita responsabilidade de enfrentarmos os eventos desta semana com muito incentivo. E, para isso, nós queremos convidar a todos os presentes para irmos até a sala Eduardo Trevisan para visualizarmos alguns dos trabalhos que foram realizados pelos alunos da nossa rede municipal e da nossa rede estadual, que é o outro momento desta manhã, uma pequena exposição que está disponível a toda a comunidade santamarense para observação. Muito obrigada a todos. Um bom dia, uma boa semana. E nos encontramos, então, no próximo evento, amanhã, no COMEM, às oito e meia, com o Círculo da Paz. E também a inauguração, uma homenagem grandiosa, homenagem que não tem como dizermos da emoção de estarmos enfrentando a sexta semana sem a presença da nossa grande incentivadora, doutora Ivanise Irchandes Jesus. Um bom dia a todos. Obrigada. 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 Legenda Adriana Zanotto